Eu tenho um vídeo que eu tava aqui com ele e a gente tava falando sobre stand-up. O que é stand-up? O que é essa porra? Aí eu falei, cara, olha só, vou te mostrar umas coisas. Eu tenho um amigo meu que ele me manda stand-ups que são muito ruins. E aí eu só mostrei, olha só o que que existe. Mas não como uma crítica, como uma coisa pra tentar entender o que que tá rolando e tal. Aí um cara mandou uma mensagem, muito boa sua crítica sobre stand-up, concordo. Eu falei, cara, eu não tô fazendo uma crítica. Eu só tô achando curioso, eu tô tentando entender o que que é essa porra. Eu acho ruim sim, mas não tô fazendo uma crítica. Então tem alguma coisa aí nessa área cinzenta que criticar um outro cara e falar que ele tá fazendo uma bosta. Vai se fuder, isso é uma coisa. Outra coisa é, cara, olha que coisa horrível. Mas aí eu acho que entra numa questão de persona. Na persona do Arthur de fazer isso brincar. Outra coisa é quando é real, por exemplo. Nossa, eu falei isso em três podcasts agora, espero não ficar chato. Mas é que, recentemente, saiu uma matéria do Nego Di no UOL. Aquela bosta, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vai, toca o fiche. Ah, fiquei furioso. Furioso. Comediante se analisando tecnicamente. E de pessoas que, cara, de pessoas que eu idolatrava, assim. A Mel Mahe, pra mim, é a maior comediante do Brasil. Não é de gênero. Uma das maiores comediantes do Brasil. A Mel Mahe tem uma entrega muito boa. Gênera, escreve, roteirista muito foda. Essa é a minha opinião. Quando eu a vi ele participando, eu fiquei chateado. Falei, caralho, Mel. Pô, já foi tão julgada, sabe? Tão julgada como pessoa e como comediante. Você tá participando hoje de uma... De um julgamento, de um show, de um cara. Sabe? O Bruno Costa, ele fiquei chateado. Pô, e o Bruno é importante pra comédia mineira. Porque eles continuam em BH. Tem comediante, o Marcelo Duque, o Luciano Guima, o Victor Namar. Que saíram de BH e vieram pra São Paulo. Mas o Bruno Berg, o Thiago Carmona, o Bruno Costoli, o João Basile, eles continuaram lá fazendo comédia em BH. Então é importante pro cenário de BH pra não morrer. Se não todo mundo sair e vir pra São Paulo, não tem mais comediante. O Estevam Gaipo também é muito importante. E aí eu vi o Costoli lá participando, eu fiquei chateado. O Cortez, não vou nem falar. O Cortez, o quanto ele foi julgado, o quanto ele já foi massacrado. Ele sabe disso, participar disso pra mim é um... Eu lembro que eles estavam tipo assim, ah, falta a regra do 3, falta o não sei o que. E eu não gosto do negócio, porque o que ele fez com o Diogo Defante, comprei briga mesmo. Comprei briga, achei. Ele me bloqueou no Instagram porque eu tava vendo os stories dele, da briga, da polêmica dele com o Diogo Defante. E o Diogo é uma pessoa super do bem. É o nosso Andy Kaufman brasileiro. E o cara tava fazendo comédia, ele foi mal interpretado, eu tentei ajudar o Defante na época, eu acredito ter ajudado. E aí o Nego Di que subi em cima do cara, eu fiquei muito puto. E ele me bloqueou, dane-se, nunca falei do Nego Di, então não tenho carinho nem respeito nenhum pelo Nego Di. Zero, assim, Nego Di pra mim não quer dizer nada. Mas jamais participaria ou concordaria por ser o Nego Di, porque ele é um comediante. Se ele se intitula comediante, se ele trabalha com comediante, eu acho que ele se intitula comediante. Porque eu acho que ele faz coisas que ele não tem comédia. Tipo, ele fez um vídeo sacaneando a testa da Thaís. Não é comédia isso, sabe? Não é comédia, não é engraçado, não é engraçado. Tudo bem se fosse engraçado e fosse problemático. O Danilo tem uma piada genial de humor negro, que é o pessoal de Higienópolis não queria uma estação de metrô. Sim, essa é uma do caralho. É genial, porque a última vez que um judeu entrou no metrô, num trem, não foi pra um lugar bom. É genial, é inteligente a piada. É que não tem uma pessoa específica que é um alvo. Não, é uma ideia. Ele lembra do nazismo. É genial, genial. Acabou, pronto. Então eu não vejo problema nenhum. É uma piada, tem graça, se ela é problemática ou não. Aí tudo bem, a gente vai discutir depois, vai ouvir o que o público tem a dizer. Agora, zoar uma mulher porque ela tem uma testa grande e fazer piada, não é engraçado. É que bullying já tá muito batido, mas isso é idiotice, é babaquice, sabe? É ser um cara babaca, zoar uma mulher. Você tá zoando uma mulher porque ela tem uma testa grande. E aí, qual o problema dela ter testa grande? Isso não afeta nada. Isso só prejudica a vida dela. E você tá contribuindo pra prejudicar a vida dela. E é uma coisa que é covardia, que você não tá fazendo isso na frente dela, olhando pra ela. Não é um roast que ela aceitou. Não, nem isso, isso aí é até do... Eu acho roast do caralho. Se ela tivesse aceitado o roast. É, eu acho foda pra caralho o roast. Roast é do caralho. Principalmente de quem aceita. Principalmente de quem aceita. É uma parada que você tá pegando uma imagem na internet, zoando ela, e ali metendo pau na mulher, e a mulher não tá ali pra se defender, e ela não tá nem ali pra reagir. Sabe? É covardia isso. Isso é covardia. E o humor não é covarde. O humor é feito pra quem sofre covardia. Pra quem toma porrada, pra quem tá ali querendo dar uma por cima. Eu, uma vez, ouvi que o humor não é pra zoar os oprimidos, mas sim os opressores. Também não concordo com isso. Acho que o humor é pra zoar todo mundo. É pra brincar com tudo e com todos. Mas acho que covardia, você zoar uma pessoa que não pode se defender, que não tá ali, que não tá participando da brincadeira, que não tem noção, isso pra mim é covardia. É, eu acho que quando tu pega uma pessoa específica... Puta... E mesmo, só pra cumprimentar, mesmo ele fazendo tudo isso, eu jamais seria a favor do que fizeram com ele no UOL. Jamais. Porque ele é da classe e a gente tem que ter ética. Mas ética é importante. O Nego Dime, ele vem aqui no Flow, tava lá. Ele é um cara muito engraçado. Ele sabe fazer o negócio. Só que ele ainda tem essa coisa de falar de alguém especificamente, que é uma coisa que já não cola mais. E eu acho que se ele se livrar disso... Meu, ele contou a história aqui no Flow, como é que foi os exames que ele teve que fazer antes de entrar no Big Brother. Ele falou do cara do doutor Euclides, que tocou no pau dele sem a luva. Ele já começa... O que é isso, doutor Euclides? Ele começa a contar e a gente tava chorando de rir lá. Tipo, ele consegue, ele enxerga. Talvez ele seja um ótimo contador de piadas sem ter a precisa regra dos 30 segundos. É, sim, sim. Mas isso é um bobagem. A regra dos 30 segundos. Cara, se você pegar... Eu amo coxinha. Se você pegar, tem umas piadas que não tem graça nenhuma. Mas a entrega dele é tão foda. Tão foda que você ri pelo coxinha, entendeu? É foda. A entrega do nego de... Se dá certo, mano, vai, cara. Continua. Só não seja covarde. Só não queira subir também em cima de comediante. Eu fico muito puto com isso. Quando alguém critica algum comediante, tu fica puto? Fico, fico puto. Entendi. Publicamente. Eu fiquei muito puto com o pessoal do... Qual o nome daquele? Dos caras lá que dirigem vans? Choque de cultura? Muito obrigado, Caio. Choque de cultura. Eles foram no pânico. Começaram a falar mal do pânico. No pânico. Começaram a criticar. É burro. Você falar mal de outro humorista publicamente é dar um tiro no seu pé. Acho que a gente fez isso, Caio. É, a gente fez. Não, se você faz isso... A gente deu um belo, belo, vários tiros no pé. O que eu vejo do Arthur, de vocês, é uma persona. É uma persona. Eu tenho... Por favor, me corrija agora. Eu tenho a impressão de que você brinca com isso, com a persona. Mas, cara, você é de boa. Você conversa, troca ideia. Sim, sim, sim. É isso. Persona, tudo bem. Flávio Calvocante era uma persona. Foi um apresentador e quebrava o disco de vinil quando a música era ruim. O João Gordo tinha um... O João Gordo. Persona. Persona. Você gostou de saber. Obrigado.